Então quer dizer que ao invés de melhorar com o passar do tempo e as novas tecnologias das pedaleiras estão piorando, é um pouco polêmico e contraditório esse assunto, mas eu achei muito importante trazer um vídeo sobre isso pelos vários comentários que eu tenho recebido nesse sentido aqui no canal. Existem algumas coisas que eu acho interessante a gente considerar antes de tirar qualquer conclusão sobre o assunto do vídeo de hoje, e é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, se você não está inscrito, já se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, e não esquece do like, cara. Já dá o like agora para não esquecer depois, para estar ajudando aí, para estar estimulando a gente trazer mais conteúdo gratuito aqui para o YouTube, tá? Indo para o assunto principal, há duas semanas eu gravei um vídeo, coloquei um vídeo aqui no YouTube falando sobre as tendências aí das novas pedaleiras, né? Algumas coisas que vão mudar, que vão vir nas próximas gerações de pedaleira aí, que a gente tem que ficar atualizado, tem que ficar bem atento aí. Eu vou deixar passando esse vídeo caso você queira ver aí, ó, para você ficar mais, se interar mais no assunto do vídeo de hoje, tá? Então vai estar passando aqui em cima, e basicamente nesse vídeo a gente falou sobre algumas coisas também que deixaram de aparecer nas novas pedaleiras, algumas funções aí mais específicas que não aparecem mais, né? Antigamente a gente tinha pedaleiras que tinham aí dois pedais de expressão, né? Pedaleira que vinha com válvula, que hoje em dia a gente não está tendo mais, né? Não está sendo mais comum isso aparecer nas novas gerações. E esse fato gerou bastante comentário, gerou bastante polêmica nos comentários, porque tem uma galera que acha que por conta desses fatores as pedaleiras estão piorando, né? Estão ficando menos específicas. E o primeiro ponto que a gente deve ficar muito atento antes da gente afirmar qualquer coisa do tipo, é que, cara, uma boa pedaleira é muito relativa, né? Muitas vezes a gente vê em reviews, comparativos aqui, né? Qual pedaleira é melhor, né? A Boss ou a Zoom, né? De repente lá M6 ou... Enfim, a gente vê vários comparativos, mas a gente acaba esquecendo de um detalhe que é primordial e muito importante, que é a subjetividade desse assunto, né? Para cada utilização uma pedaleira vai ser melhor. Por exemplo, para ficar mais claro, eu hoje prezo por uma pedaleira mais prática no sentido de ter pelo menos quatro foot switches. Por quê? Porque eu toco ao vivo. Então, no ao vivo eu preciso ter essas quatro variações de timbre, né? De repente trocar aí quatro presets. E por isso, hoje, quando eu vou comprar uma pedaleira, é a primeira coisa que eu vou levar em consideração. A segunda coisa é a questão da interface de áudio integrada. Eu prezo muito pela interface de áudio, que eu acho que facilita muito a minha vida aqui nos vídeos do YouTube, tá? Na hora de gravar os vídeos no YouTube, na hora de estudar também, muitas vezes colocar um backing track aí, e isso facilita muito a minha vida. Então, esse é um ponto muito importante que, para mim, deve ter sim nas pedaleiras. Porém, tem muita gente que não utiliza dessa mesma forma, né? Por exemplo, um cara que utiliza, de repente, em estúdio só para fazer gravações, para ele, de repente, vai ser interessante investir em uma pedaleira que tem uma qualidade maior e nem tantos recursos, né? Nem tantos recursos, nem tantas opções. De repente, um stomp, que é aquelas pedaleiras que, muitas vezes, é som de pedaleira muito cara aí, muito, né? Pedaleira muito grande. E tem esse tamanhinho, né? O stomp, a pedaleira super pequenininha, super prática, mas que aposta na qualidade do som, né? De repente, pode servir melhor para a situação de estúdio. Então, olha só como que isso é muito subjetivo, é muito relativo para cada caso, né? Então, é interessante, sim, a gente levar isso em consideração antes de comprar, não só as pedaleiras, tá? Qualquer equipamento, mas, principalmente, as pedaleiras. Porque nem sempre o que vai servir para a minha utilização vai ser o melhor para você. E nem sempre o que é melhor para a sua utilização vai ser melhor para mim também. Cara, para você que está querendo saber aí sobre equalização, de repente você não entende ainda sobre equalização, ou já entende um pouco, mas ainda está se sentindo meio perdido, eu fiz um e-book sobre equalização, né? Vai pegar aí a galera desde o zero, até o cara que já sabe um pouquinho ali, quer aprimorar os conhecimentos. Dá uma passada aqui na descrição, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante esse e-book, que você vai aprender bastante coisas novas. A gente deve ficar muito esperto também com a questão de logística, né? Para quem toca, para quem viaja aí, né? Para tocar em outras cidades, sabe a dificuldade que é quando a gente tem equipamento muito pesado, equipamento muito grande, né? De repente está carregando, de repente o cara viaja lá de ônibus, e aí fica mais complicado ainda, né? De repente você colocar um amplificador dentro de um ônibus, está colocando um set de pedais muito grandes aí, muito grande aí na estrada, enfim. Olha só como que o set de pedais e o amplificador vai ser bastante prejudicial nesse caso, e a pedaleira vai ser bem mais fácil de utilizar, né? De repente você levar só a guitarra e uma pedaleira ali no bag, na hora que chegar, na hora de tocar lá, você pluga em linha na mesa de som, já está resolvido, e a tua vida na questão da logística, né? De levar o equipamento de um lado para o outro, vai ficar muito mais fácil. Então esse é um fator também que deve ser levado em consideração, antes da gente falar que o digital é melhor, que o analógico é melhor, né? Que os pedais são melhores, que as pedaleiras são melhores. E eu já queria fazer essa observação que eu sempre tenho dito aqui no canal, cara, que para mim não existe competição entre analógico e digital, não tem o melhor. Para mim, na verdade, eles se completam, né? O analógico, o pedal, o set de pedal, o amplificador, cara, vai ser bom para uma situação. De repente o digital, né? A pedaleira, os plugins, vão ser bons para outras situações, vão facilitar a nossa vida de outra forma. E por isso, eu nunca vou dizer que um é pior que o outro, ou que um é melhor que o outro, né? Outra coisa que acho que é muito interessante a gente citar aqui no vídeo de hoje, é sobre nós guitarristas sermos muito específicos, né? Muitas vezes a gente leva em consideração, na hora de comprar as pedaleiras, na hora de tirar as conclusões sobre pedal, pedaleira, ou de repente aí na hora de dizer que as pedaleiras estão piores que antigamente, a gente leva em consideração as especificidades da pedaleira, né? As funções bem mais específicas que não estão mais presentes. Mas, na verdade, a gente acaba muitas vezes esquecendo de uma coisa que é muito simples. Eu falo isso porque eu sou guitarrista, e direto eu preciso estar relembrando isso. Que a gente deve fazer o som para o nosso público. E o nosso público, 99% pelo menos do nosso público, não vai saber se a gente está utilizando, de repente, um tipo de reverb, ou então se a gente está controlando a quantidade de reverb pelo pedal de expressão, né? Então o nosso público não vai ter contato com a parte mais teórica, com a parte mais específica do nosso equipamento. Isso não quer dizer que a gente não deve estudar esse tipo de coisa. Isso quer dizer que a gente não pode levar só a especificidade do equipamento em conta na hora de comprar ou na hora de tirar as conclusões. Mas sim também o resultado que a gente vai ter, o resultado final, né? Se a gente vai agradar o público ou não. Porque muitas vezes a gente pode agradar o nosso público de uma forma mais simples. Que vai dar menos trabalho, que vai dar mais praticidade para a gente ao vivo. E que vai resolver nossa vida, ao invés de, de repente, criar um preset ali, ou de repente um set de pedais muito complexo, que, na verdade, no final das contas, para o nosso público, para quem está nos escutando, vai fazer muito pouca diferença. É uma das coisas que eu considero polêmicas, sim. Muita gente concorda com isso que eu acabei de falar. Muita gente não concorda. E está tudo certo, tá? Essa é apenas a minha opinião. Gostaria de deixar claro, tá? Eu também quero saber a sua. Coloca aqui no comentário sobre isso também. A tua opinião. O que você acha disso? O que você acha de tudo que a gente está falando aqui no vídeo? Como que você tem utilizado os teus pedais aí? A tua pedaleira? Os plugins? Enfim, deixa tudo aqui no comentário para a gente criar um debate sobre isso, que eu acho muito importante. Mais uma vez, se você não está inscrito, cara, você está perdendo bastante coisa legal que está rolando aqui no canal, tá? Está rolando bastante coisa sobre a atualidade de pedaleiras, pedais, timbre. Bastante coisa sobre timbre eu coloco aqui no canal. Dicas aí, experiências que eu tive. A galera está contribuindo bastante nos comentários, então se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo. E não esquece, cara, se você não deu like lá no começo do vídeo, pô, deixa o like aqui para a gente trazer mais conteúdo gratuito aqui para o YouTube. Vou deixar passando também o meu Instagram aqui na tela, caso você queira acompanhar o meu dia a dia mais de perto, aí os stories. Estou sempre postando coisas por lá, tá? Então já segue lá no Instagram também. Mais uma vez, meu muito obrigado para você que ficou até aqui. e até o próximo vídeo.